Quando eu te deixar Vou levar papel em branco E espalhar por cada canto um barco de papel Eu sei que o amor é fácil de afogar E se você tem um barco, maior chance de se salvar Mas ora, você partiu antes de mim Nem me deixou barco frágil Pra eu me salvar do naufrágio Que foi te dar meu coração Por isso canto todo o poema em odiçoar E recorto em dobraduras Mais um barco de papel para mim Quando eu te deixar Vou levar papel em branco E espalhar por cada canto um barco de papel Eu sei que o amor é fácil de afogar E se você tem um barco, maior chance de se salvar Mas ora, você partiu antes de mim Nem me deixou barco frágil Pra eu me salvar do naufrágio Que foi te dar meu coração Por isso canto todo o poema em odiçoar E recorto em dobraduras Mais um barco de papel para nós 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 Amor